Se está ruim pelo não pagamento, ele próprio empresário disse que ao longo desses cinco anos já foram feitos de três a quatro acordos, que ele nem sabe quantos. Ele sabe o valor do último, mas não sabe quanto foi que a empresa dele recebeu. E esses acordos, ou seja, uma licitação que tem cinco anos, seis anos agora, o sexto ano, que ela está em execução, já foram feitos quatro acordos judiciais. Aí vem a pergunta, se pagar agora, vai resolver? Não vai. Está provado, ele mesmo provou aqui. Porque amanhã vai ser o futuro de hoje, ou seja, amanhã vai ter a mesma pendenga e assim sucessivamente. Então, o que é que nós estamos captando?